Bom dia, boa tarde, boa noite senhoras e senhores. Apresentar aqui mais uma Wester Hunter pessoal. Terminados os trabalhos com ela, as duas torres desse equipamento pessoal estariam com problema, estava com problema, não descia mais, não se retraiam, tinha pessoal estufado, tinha dado problema nas duas torres. É aquela velha coisa que eu falo, força demais pessoal, além do limite, depois que já consegue obter os ajustes, muitos pensam que forçando vai obter mais um pouquinho. E não é bem assim. Sempre fiz isso aí pessoal. Essa aqui, o proprietário quase perde o retículo dela. Essa luneta chegou da cidade de Desterro, Pernambuco. Ah pessoal, chegou da cidade de Desterro, Pernambuco. Como assim quase ele perde o retículo? Ao empurrar para ajustar aqui pessoal, a torre, lembra que eu sempre falo pessoal, anti-horário é a mola que está retornando, não puxa nada. Anti-horário na torre é vertical do mesmo jeito. Agora quando se está no sentido horário, a torre está empurrando. Nesse caso aqui, eu vou mostrar a foto para os senhores aí, mais na frente, os senhores observam a foto em que amassou bem na ponta do bloco do retículo. Ah pessoal, bem encostado o retículo. Mais um pouquinho teria trincado o retículo desse equipamento. Mais um pouquinho teria trincado o retículo desse equipamento. Vale lembrar esses detalhes, não forçar muito, porque esses equipamentos, os fabricantes, deveriam ter colocado a alavanca do retículo um pouco inclinada, fabricado esse bloco com uma parte para esconder um pouco a alavanca. Assim aproveitaria até mais, né, no bloco ali, aproveitaria até mais um pouquinho do bloco e não topar na alavanca. Olha, se eu faço alteração no equipamento, por que a fábrica já não pensou nisso? Tem gente que pensa, ah, fala aí, o cara reclama, o engenheiro que fabricou, tal, ele sabe do que poderia ser feito, o que não pode ser feito. Sim, mas se eu tiro, se eu consigo tirar um pouquinho ali das sobras, dessa alavanca do paralaxe, consigo tirar o excesso para aproveitar mais um pouquinho, né, de encostar o bloco do retículo. Desde que a pessoa use da maneira adequada ali, não tem problema nenhum, assim como eu já mostrei em vários outros vídeos aí no canal. Ah, pessoal. Então, sempre observa quando estiver regulando, sempre observa. Parou de movimentar, então pare de mexer com a torre, tá? Caso contrário, eu estou aqui passando ao problema, né, que ia acontecer. Vale lembrar que são equipamentos, pessoal, muito bom, valor elevado, então não dá para entregar para aquele amigo que disse que conseguiu recuperar dele, aquela simples, e vai tentar abrir esse equipamento com curiosidade, sem ferramenta adequada, sem a mola adequada, caso precise trocar. Ah, não adianta os senhores devolverem a mesma mola desse equipamento quando ela está com problema. Quer colocar duas molas? Fica a critério dos senhores, mas não indico, porque essa questão de mola não é força da mola. O que que é? É a mola fazer a função que ela tem que ser feita. Como se a mola não está retornando por completo para o local, por que que vai botar duas? Vai forçar o equipamento, vai cuspir as torres aqui, e os senhores não vão encontrar peça para esse equipamento em local nenhum. A única coisa que vai acontecer, se quiser recuperar, é mandar fazer no torno e pagar até mais da metade do valor desse equipamento. Isso é fato. Então, não dá para brincar, não dá em pensar e economizar e piorar a situação do produto, pessoal. Eu sempre falo, eu tento atender o mais rápido possível, mas são muitos equipamentos que chegam, e várias marcas e modelo, e sempre aguarde o meu retorno, pessoal. Sempre aguarde o meu retorno. Ah, é só eu que trabalho? É não. Eu conheço mais uma pessoa que trabalha de confiança das antigas, igual eu. Não confiei em entregar para curioso. Quem mexe com esses equipamentos, tem que ser ferramenta adequada para esse equipamento, e que não misture a manutenção desse tipo de equipamento com outros tipos de coisas. Então, Deus abençoe a todos. Um grande abraço a todos. Não esqueça de se inscrever, pessoal, tá? E deixar aquele velho like. E se inscrever, pessoal, tá? Eu focuso hoje, eu Six Hands depois... E aí...